O 2L tá chamando E é difícil pra você ver o mundo da mesma forma que eu vejo Eu não sou um gênio, mas eu sou o cara que realiza seus desejos Quer me ver cara a cara, você já sabe qual é o endereço Me mandou mensagem que me quer, só que agora eu não tenho mais tempo 50% safada, 40% maluco, o resto que sobra toda dramática Me platicar, ficar de canto se eu não tô lá Amor, eu tô no meu corre, fazer dinheiro pra nós mesmos cagar 50% safada, 40% maluco, o resto que sobra toda dramática Me platicar, ficar de canto se eu não tô lá Amor, eu tô no meu corre, fazer dinheiro pra nós mesmos cagar E é difícil pra você ver o mundo da mesma forma que eu vejo Eu não sou um gênio, mas eu sou o cara que realiza seus desejos Quer me ver cara a cara, você já sabe qual é o endereço Me mandou mensagem que me quer, só que agora eu não tenho mais tempo 50% safada, 40% maluco, o resto que sobra toda dramática Me platicar, ficar de canto se eu não tô lá Amor, eu tô no meu corre, fazer dinheiro pra nós mesmos cagar 50% safada, 40% maluco, o resto que sobra toda dramática Me platicar, ficar de canto se eu não tô lá Amor, eu tô no meu corre, fazer dinheiro pra nós mesmos cagar Big, 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 big Legenda por Sônia Ruberti